Não tem ângulo bairro, não tem ângulo bairro. Bota o ângulo ai, pô. Afeitar. Agora, agora, agora. Agora. Nós vai tomar fogo, pô. Nós vai tomar fogo. Errou, errou. Eu desviei, bairro. Dale, dale, dale. Dale, dale. Acabou as balas, acabou as balas. E o cara, Roberto tem 839 balas de canhão. Vou virar pro outro lado, vou virar pro outro lado. Tá na boca dele, vai ser outro. Levanta agora aí, ó. Ó o capítulo aqui, porra. Ô, Betinho. Levanta a ângulo, meu irmão. Aqui, tá tudo de boa aí, meu irmão. Levanta a ângulo. Tem outro navio de player ali, ó. Mas que que é isso, gente? Eu não consigo fazer nada. Morreu? Robertinho, tá complicado aqui, pô. Robertinho, tá complicado aqui. A gente tá tentando deixar a bíblia de tomar. O pilotec não tá conseguindo mexer, mano. Tem play aqui, Robertinho. Tem play aqui, Robertinho. Tá, mano. O que é que vai ficar no seu lugar? E o Lago, eu vou colocar o baço. Vai lá. O que é que vai ficar no seu lugar? O que é que vai ficar no seu lugar? Vai ser! Mano, onde eu estouando, ele está apurado o barco dele. Ele está apurado o barco dele. Levanta o barco. Levanta o barco. Levanta o barco. Três caras no chalú para fundo. A única coisa que dá pra fazer era... 3 caras no chão Levanta o bar Levanta o bar Não é possível 3 caras no chão 3 caras no chão 3 caras no chão Meu Deus Meu Deus Foi um erro de cálculo Meu Deus Como é que afunda aquele bar Calma Calma Tem Mano Aqui 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 o seu barquinho Tem um de play aqui Bora tomar o barco dos player Tem play aqui perto Tem não Eu vi, tinha por Quem Era um barco felete O outro galeão Ai era Pilota ai Eu vou parar aqui mano Eu vou almoçar Ah então falou mano Tem aplicativo da xbox no PC Tem não Qual? Qual aplicativo? Então Vai só adicionar Então tá A gente vai dar o ultimo adeio A gente vai lá Vai lá no Qual o seu nome no xbox? João Perpô João É esse mesmo ai É o mesmo Cadê ele tá aqui? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não ligou? Meu pai chegou ai Meu pai chegou ai É Bora Bora Comprar um refrio lá Lá na loja Vai fazer pelo que vai Cadê ele mano? Rio O menor é carioca Acabou minha bala perdida esse rio aqui Alado Tô zoando João Perfu Mas que nome ruim Achei 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 Bota pro barco Vini Eu to botando Tá vendo o barco ali na frente não mano? Ei Ah porra não engoliu não Esse barco aqui é o barco Tá mais legal Esse daqui eu acho que não afunda não mano Eu acho que não afunda não Tem que afundar isso aqui Pronto Descionei lá Mano imagina que vinha com barulzão Com esse barquinho aqui Esse é resenha Ele não come não E esse barco aqui não? Não O tubarão granão? É Nunca não E o kraken? Nem o kraken Nem o kraken Eu nem vi ele ainda É nem vi o kraken ainda Ele quebra quase onda Você vê daqui a pouco eu aqui no meio aqui ó Vai tá com cura aqui Aí tem que consertar Tira isso direito Vini Volta por Vai falou A gente vai sair já já também Robertinho Então deixa nós te fuzilar meu mano Eiii Último adeus Último adeus Último adeus Robertinho Robertinho? 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 Não vou matar ele sem o consentimento dele mano Que que tem o consentimento né? Não vou matar ele sem o consentimento dele mano Eita Robertinho? 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 Robertinho Robertinho? Robertinho vai tomar Robertinho? Robertinho vai dar a sua boca aqui viu Vou tomar dele Abana não Abana não Robertinho